Música Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo gravando mais um vídeo aqui, dessa vez aqui em Niterói se inscreve no canal aí, distribui suas notificações aí é isso, bora pro vídeo ó, aqui já tem um grupo aqui, né? Vou mudar a câmera pra vocês aí vocês verem, ó, já tem um grupo do Rio Ita aqui, né? Barra Mauá aí, né? é isso, bora gravar pra vocês aí ó, aqui já tem um grupo Rio Ita, né? aí tem o carro da Rio Ita aqui, um Torino S carro 152 248 ali o Rio de Janeiro, que eu vim nele, né? esse carro aqui, ó, tá vindo de Magé carro RJ 142 061, lá embaixo o Rio Minho, 166, né? 068 isso aí, gente bora, vou achar um lugar pra ficar melhor pra gravar pra vocês aí e é isso aqui, gente, o VIP 5 da Fagundes indo para... aonde? Alcântara RJ 101, valeu? 032, aí, ó isso aí logo ali o Rio Ita, saindo tá fora de serviço acho que é no farol aí, ó valeu, mano? Rio Minho indo pra Caxias aí, ó ali um ABC indo pra onde? Nova Cidade, tá escrito aí, ó Estrela Boa Vista lá dois ideários da ABC o primeiro tá indo pra Palmares o outro pra Palmares também aí, ó Isso aí, show de bola Olha lá gente, mais um Rio Ita Indo pra onde? Trindade Aí ó Torino S Olha lá Valeu 152, 187 Aí ó Torino S da Fagundes Indo pra onde? Santa Isabel Aí ó Carre J111 e 120 Aí Rio Ita aqui com fora de serviço Aí ó Pip-5 da Amparo aí Mais um Torino S Da Rio Ita E aqui o Torino 2007 da Rio Janeiro Indo pra Magé Aí ó RJ 142 061 061 Ali o Torino S da Rio Ita Indo para Muto A Acho que é isso Muto A Olha lá Olha lá Carre J142 061 Pra Magé Aí gente E aí gente Indo para Santa Luisa Acho que Luzia Sei lá Aí ó Ali Os dois Vip-5 Os dois Vip-5 Do Grupo Mauá Vip-5 da ABC Chegando aí E o Vip-5 da Fagundes Entrando lá embaixo Lá Torino da Fagundes Chegando aí também Aí ó Isso E aqui o Torino da Fagundes Da Rio Ita Quer dizer Ah gente Ficou um pouquinho aqui Na área dos municipais Aqui né Daqui a pouco eu volto lá Pra aquele lugar de novo Onde eu tava lá Isso aí E um Mega Plus De qual empresa? Da Santo Antônio Tá escrito não sei o que Barcas né Não sei pra onde ele tá indo Aqui um Vip-5 da Aracatuba Indo para onde? Tá escrito Terminal Netreiro né Aí ó Uma linha circular Lá embaixo Vindo o Vip-5 da Pendantiba Ó Euro 6 ainda né Euro 6 aí ó Isso aí Ah lá gente Euro 6 ó Lá embaixo Um Mascarela do Gran Via 2014 Provavelmente Acho que é da Barreto Se eu não me engano gente Ela que eu sei É a única Que tem aqui Essa coisa aqui né Aí gente O Rio Minho aqui ó Torinão Aí ó Barreto Da Barreto Acertei lá Mas qual era o Zão aí Gran Via Lá o Vip-5 Da Aracatuba Aqui um Vip-3 Da Brasília Empresa Brasília aí ó Indo para a venda da Cruz Valeu Ali ó Ali Da Brasília Da Brasília Aí ó Valeu Valeu De 3 da Brasília também Ali Vem um Milênio Da Pendantiba Olha lá, ó. Isso aí. Aqui um 24. Da Pendotiba também. Não. Miramar. Aqui um da Arasatuba. Aí, ó. Lá mais um Milano e o Quatro. Da Pendotiba. Aí, Arasatuba também. Aí. Isso aí. E aqui um Peixoto. Vindo de Palmeiras. Ou indo pra Palmeiras. Sei lá. Aí, ó. Motor Volkswagen, né? Provavelmente já são 17, 230. OD. É isso. E um VIP 5 da Pendotiba. Aonde... Praia de Acaraí. Aí, ó. Isso aí, gente. VIP 3 da... Valeu. VIP 3 da Brasília, aí, ó. Isso aí. Aqui um Torino 2014 da Mauá. Aí, ó. Valeu. Aí, ó. É escrito Alcântara no letreiro. Aqui um VIP 5 de quem? Da... Valeu, irmão. Da Araçatuba. Aí, um Niu Mega. Da Santo Antônio. Aí. Aqui... Um Mega Plus. De qual empresa? Pelo menos da Santo Antônio ou da Pendotiba. Acho que é da Pendotiba. Ali outro VIP 4. Vindo pra Charitas. Miramar. É, Pendotiba. Não, Fortaleza, gente. Fortaleza. Aí, ó. Aí, ó. VIP 4 de quem? Aí, o Mega Plus. Aqui o VIP 4 da... Pendotiba. Não, Fortaleza também, gente. Aí, ó. Isso aí. Ah. Ó, Fortaleza. Ó, um VIP 4 da Araçatuba. Tem um Engá ali, gente. Nem vi. Nem filmou o Engá lá. Tem um VIP 5 de qual? Deve ser da Araçatuba, provavelmente, né? Vamos ver. É, Araçatuba. Valeu. Aqui um Mega Plus. Com a empresa. Tá. Santo Antônio. VIP 5. Araçatuba. VIP 4 da... Miramar. É isso. Aí, ó. Aqui. VIP 5 da Araçatuba, provavelmente, né? Aí, ó. Torino da Mauá. Valeu. Araçatuba. Tem uma lá aí, ó. Aqui um... New Mega. Da Santo Antônio. Isso aí. Lá, gente. Um novo Millennium 5. Da Pendantiba. Olha lá. Isso aí. Aqui o VIP 4 da... Miramar. E lá, mais um monte de ônibus. Santo Antônio. Araçatuba e Pendantiba lá atrás. Ah, esse aqui que é Euro 6, aí, ó. Isso aí. Lá é outro Euro 6 também, ó. Isso aí, gente. Mais uma nessa tuba aqui. Ah. Aí, ó. VIP 3. Valeu, mano. Aí, ó. Lá o Gran Via da... Acho que é Peixoto. Sei lá, se eu não me engano. Aí, ó. Ali o Elbus da Mauá. Não, da Barreto. Perdão, perdão. Barreto. Aqui, ó. Torino da Mauá. Da... Carro suspensão aí, né. Ali um VIP 4 da... Fortaleza. Mais um VIP 4 aqui, ó. Da Brasília. Isso aí. VIP 3. Da... Fortaleza, se eu não me engano. Valeu, mano. Brasília, Brasília. Aí, ó. VIP 3 da Brasília também. Valeu. VIP 4 da... VIP 5 da Horacatuba. Aí, ó. Valeu. Mais um VIP 5 da Horacatuba. Fiscando o farol aqui, ó. Aí, ó. Isso aí, gente. Valeu. Hahaha. Roteirista legal aí, né. Aí, ó. Isso aí, gente. Ali, um VIP 3 da Engar. Indo pra Tribobó. Aí, ó. Esse aqui é um Volvo, né. Carro... 210-003. Aí, ó. Isso aí. Show de bola. VIP 4 da... Penaltiba, se eu não me engano. Indo para Jurujuba. É Penaltiba? É da Miramar. Aí, ó. Isso aí, gente. Aqui, um VIP 3 da Peixoto. Lá, um VIP 5 da Pendantiba. Atrás, um Mega Plus. Acho da Pendantiba também. Mais um VIP 5 da Pendantiba. Não, aquele lá é Santo Antônio. Aí, Peixoto. Pendantiba. 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 Olha. Quanto VIP 5, hein. Aê. Valeu. Não, isso aqui é Santo Antônio. Isso aqui é Santo Antônio. Aqui, um VIP 4. Olha lá. VIP 5, aí, ó. VIP 4 da Miramar. VIP 5 da Araçatuba. Aí, ó. É isso daí, gente. Acho que vou terminando esse vídeo por aqui já. Espero que vocês tenham gostado aí, né? Se vocês gostaram, deixe seu like. Inscreva-se no canal. Ative o sino das notificações. É isso, gente. Agora eu vou começar a gravar alguns shorts aqui, né? E é isso. Valeu. Falou. E fui. Tchau, tchau, tchau.